A polícia científica trabalha para desvendar os detalhes do crime que chocou a cidade de Sorocaba. Isso deixa a gente muito revoltado de imaginar que alguém tenha feito uma maldade tão grande contra ela. Maria José Bertaia, de 78 anos, mora no Parque São Bento, zona norte da cidade. E segundo a polícia, ela foi vítima do vizinho de 19 anos. De acordo com vizinhos que preferem não gravar entrevista, a aposentada de 78 anos mora nesta casa sozinha. Logo depois do crime, ela contou para eles que abriu a porta da residência para atender a um jovem que pedia por ajuda. Lá dentro, o rapaz teria estuprado, jogou sal nos olhos dela e ainda cortou o rosto da senhora com uma faca. A aposentada foi levada para o hospital regional, onde passou por uma cirurgia. Ela afirmou para a polícia que foi estuprada e ainda consciente conseguiu identificar o autor do crime. Romualdo Alves dos Santos tem 19 anos e, de acordo com a polícia, além de estupro, o rapaz vai ser indiciado por tentativa de homicídio. Ele está possivelmente sob efeito de alguma droga, já que ele não exala nenhum odor etílico, então o álcool está praticamente descartado. Mas o fato é que ele se mostra uma pessoa altamente perigosa, desequilibrado e que está absolutamente incapaz do convívio em sociedade.